Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Semana passada batemos 5 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz que o meu trabalho tá aí divertindo vocês em casa. Eu me divirto muito também fazendo os vídeos, passo bastante raiva, principalmente editando, mas me divirto muito mais. E tô muito, muito feliz, de verdade. Obrigada a todo mundo que dá o seu apoio aqui pro Dicas. Porém, a gente sabe que o YouTube não vai mandar os vídeos pra 5 mil pessoas. Poderia? Poderia, mas ele não vai. Então ajuda compartilhando com a galera, deixando like, comentando, enfim, é muito importante mesmo. Mais uma vez, obrigada. Bom, eu comentei recentemente que parece que a gente tá numa onda, né, de filmes que querem homenagear o gênero do horror. E isso pode ser usado como uma desculpa pra não criar algo novo ou usar clichês desenfreadamente. Porém, lá em 2011 surgiu um filme nesse estilo que, bom, em terra de homenagens, quem é o segredo da cabana é rei. É sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação. Ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas? E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers, eu vou avisar. Tá, o filme inicia com cinco amigos, se preparando pra uma viagem de trailer até uma cabana que o primo de um deles recém comprou. Nós temos a Jules, que é uma recém-loira, porque ela recém-pintou o cabelo, que é a namorada do Kurt, um atleta bonitão e tal. A Dina, que é a amiga solterona, o Holden, que é o amigo novo que entrou ali só pra ser o crush da Dina, e o Martin, que é o maconheiro, porque sempre tem um, se não todos, né? No caminho, eles param num posto de beira de estrada. Tem um cara muito do estranho, nojento, que fala mal de uma das meninas, e aí, né, dá aquela conversa bem bizarra, eles ignoram o cara e seguem o baile. Finalmente, eles chegam na tal da cabana, que, lógico, não tem uma cara lá muito agradável. Vai ter, no mínimo, muitas aranhas ali. Porém, em paralelo a isso tudo, nós acompanhamos dois caras que estão ali no seu trabalho, uma empresa, um laboratório, com um papo meio estranho que a gente não consegue identificar. E antes da galera sair, tinha um outro cara no telhado observando eles. E aí, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Qual é a relação entre esses dois mundos que parecem ser absolutamente distintos? O Segredo da Cabana é um filme de 2011, que foi dirigido e co-escrito pelo Drew Goddard, que ele escreveu lá Buffy, Angel, Lost, o filme Cloverfield. Esse aqui foi o filme estreia dele na direção, tá? E aí, junto, escrevendo, teve o Joss Whedon, que também tinha trabalhado na Buffy, no Angel, e nos Avengers. Os dois escreveram o filme em três dias, com a ideia de revitalizar o gênero e criticar, de forma cômica, o Torture Porn, que estava muito em alta ainda por causa dos Jogos Mortais, o Albergue, né? E suas continuações. Então, sim, o filme não se leva muito a sério, porém foi feito com seriedade. Pra mim, ele não se enquadra na comédia, como Todo Mundo em Pânico, por exemplo, e sim um filme de terror, com humor, por ser uma sátira. Aliás, O Segredo da Cabana é um filme de terror e sobre terror. Tá, mas qual a diferença dele, então, pra esses novos filmes que vêm surgindo? Terror nos bastidores, a trilogia Rua do Medo, um clássico filme de terror. A diferença é que ele trabalha, e muito bem, com metáforas e analogias. Ai, morena, de novo essa história de metáfora, de analogia, de alegoria, que coisa bem chata. Calma, você pode assistir e não se apegar a nada que não esteja ali explicitamente mostrado. Por exemplo, a joaninha subiu na árvore, o vento bateu e ela caiu. Pra você, pode ser só a joaninha que subiu na árvore, o vento bateu e ela caiu. Porém, sim, existe uma ligação com algo que não é aquilo ali. A joaninha pode representar alguma coisa, ela subir na árvore, outra, e o vento derrubando ela, outra ainda. Por que eu tô usando uma joaninha como exemplo, eu não sei. Mas, acho que deu pra entender. E a questão é que essas analogias feitas aqui são muito interessantes. Foram muito bem pensadas. Eu vou sim falar sobre elas, sobre todas elas, ou pelo menos as que eu consegui. No final desse vídeo, depois lá da parte com spoilers, porque eu preciso falar sobre a história, né, pra contextualizar. Ok, passada essa questão das analogias, o que mais me prendeu no filme, que me chamou atenção em primeiro plano, e aí me prendeu nele, foi. Cada vez que eu achava que eu sabia o que tava acontecendo, rolava uma outra coisa e eu pensava, peraí, não é bem assim então. Logo no início, ele já é assim. E mais, quando você entende de fato o que tá acontecendo, você quer seguir assistindo pra ver como que eles vão desenrolar. E, gente, os momentos finais, quem é fã de horror, não tem como não sentir realizado, tá? Porque é caótico num nível que, se eu contar aqui pra vocês, como eu vou contar depois, vai parecer assim um absurdo. É um absurdo, mas funciona. Tem muita coisa legal. Pra vocês terem uma ideia, o filme faz referências a cerca de 60 coisas. Então, são muitos easter eggs pra você ficar procurando e que foram colocados ali de forma pensada e não só jogados. Daí, falando no terror em si, ele tem várias cenas legais. O trabalho de maquiagem é muito bem feito. O CGI não me incomoda. Tem algumas pessoas que ficam incomodadas. Não me incomodou nesse filme aqui. Os atores estão super bem nas suas propostas. Temos rostinhos conhecidos aí pra quem gosta. O Thor, o Hugo Deus do Trovão e o Jackson Avery. E um outro lá no final, mas que eu não vou falar aqui porque é surpresa. Bom, O Segredo da Cabana estreou oficialmente em 2012 com uma bilheteria de 66,5 milhões de dólares contra ali um orçamento de 30 milhões. Até que foi bem, né? A resposta da crítica foi positiva, dizendo que ele foi feito como um quebra-cabeça pros fãs do gênero. E, de fato, você fica ali pensando o que tá sendo manipulado, se está ou não. Quais filmes aparecem como referência. Ele é bem interativo. A primeira vez que eu tentei assistir, eu achei que era uma baboseira e não continuei. Porque é o que ele nos faz achar que ele é. Mas, depois que eu assisti, eu fiquei... Nossa! A galera se puxou, hein? O Segredo da Cabana tá disponível na Amazon Prime Video e até o dia 15 de agosto na Netflix. Bom, agora eu vou falar sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas, se quiser continuar, fica à vontade. Tá, os personagens você já identificou como sendo aquelas pessoinhas chaves de filmes slasher, né? Beleza. Eles estão no trailer, seguindo. Quando eles passam por dentro de um túnel que fica na beira de um penhasco, um pássaro que tá ali voando, bate em alguma coisa invisível, toma um choque e cai. Ali eu já pensei, opa, aqui tem alguma coisa estranha. Dentro da cabana, eles descobrem que num dos quartos lá, atrás do quadro da parede, tem um negócio de vidro que você consegue enxergar o outro quarto. E é nesse momento que a gente vê aqueles caras lá no trabalho, conversando no início do filme, numa sala de controle, assistindo eles. Daí eles estão ali assistindo e conversando, e eles falam que colocaram uma substância na tinta de cabelo da Jules pra ela virar a loira burra. O cara do posto, aquele esquisitão, tá envolvido também. Ele era a figura que tinha que estar lá, ele tinha que estar lá, pra avisar a galera que não era pra seguir adiante, mas a galera tinha que ignorar ele mesmo, por livre e espontânea vontade. Bom, na cabana já é de noite, eles estão ali brincando de verdade e consequência, tomando uma coisinha, uma bebidinha, quando uma porta no chão, no meio da sala, se abre. Lá embaixo, um porão com um monte de objetos. Cada um vai mexendo numa coisa, até que a Dina começa a ler um diário de 1903. Ela tá ali lendo, em voz alta, e quando ela chega numa parte que tá em latim, o Martin diz pra ela parar que ela não pode ler nada que tá escrito em latim, né gente? É lógico, nunca leia nada que tá escrito em latim. Pois ela lê e do lado de fora começa a sair um monte de zumbi da terra, que são os zumbis da família ali que tá escrita no diário. Enquanto isso, na sala de controle, comemora quem acertou a aposta de qual objeto que eles iriam. Em outras TVs, aparece que em outros países também tava rolando um negócio daqueles, e que todos estavam falhando. Logo, essa instalação ali, dos Estados Unidos, né, da América do Norte, tinha que ganhar. Ainda não sabemos muito bem ganhar o que. A gente tá ali pensando que é um reality show, né? E aí, sobre esses outros países, eu vou comentar no final, tá? Na cabana, o Martin tá super incomodado. Por que a Jules tá tão saliente se ela não é dessa forma? Por que o Kurtz tá se portando como o macho alfa, se ele não é assim? Porém, a Dana não dá muita bola, porque ele tá loucão e tal. E aí, o casal vai pro meio do mato. Enquanto eles tão lá, a galera na sala de controle solta um ferormônio pra sair do meio das plantas. Eles começam a se pegar, mas aí os zumbis aparecem e tchau pra Jules. Quando ela morre, na sala de controle, eles baixam uma alavanca e a gente vê o sangue dela escorrer pra dentro de um recipiente. E um dos caras fala que aquilo é uma oferenda com humildade e tal, pra seguir em paz. E a gente pensa, opa, não é um reality show. E é nesse momento que eu fiquei mais interessada, porque, opa, não é um reality show. A Jules não era pra estar se comportando daquele jeito. O Kurtz não era lá um cara chato pra caramba. O Martin, que é um maconheiro, né, era pra ser o bobão, é o que mais tá incomodado com as coisas. Ou seja, os estereótipos não tão batendo tanto. Bom, o Martin sai pra dar uma volta, influenciado por uma voz que rola ali no quarto, é uma cena bem engraçada. Mas aí o Kurtz chega correndo todo ensanguentado, bota todo mundo pra dentro da casa. E diz, ó, tão nos atacando, é uns zumbis muito loucos. Os zumbis aparecem e ele fala, a gente tem que ficar junto. Porém, a instalação lá, larga um arzinho e no mesmo pé ele fala, não, melhor ideia, vamos nos separar. Sim, né? Vão cada um pros seus quartos, as portas são trancadas pela sala de controle. O Martin deixa cair uma luminária e vê que ele tem uma câmera bem pequenininha, mas aí um zumbi pega ele pela janela, leva com um buraco e banho de sangue, baixa mais uma alavanca. O Kurtz, a Dana e o Holden conseguem chegar no trailer, estão passando já pelo túnel, porém, lá na instalação, eles acionam um negócio que faz o túnel ser destruído. Eles dão ré, o Kurtz tinha levado uma moto de motocross e ele decide que vai pular o penhasco com a moto, porque, enfim, ele competia e tal. Pois prepara toda a cena, ele pega a distância, aquela música, ele vai ser o herói do rolê, e aí quando ele pula, bate naquele paredão invisível que o pássaro bateu lá no início do filme e cai no meio do penhasco. Essa cena, quando eu assisti, eu já tinha esquecido do paredão, então foi um choque, porque aquilo acontece de uma forma tão bruta que a gente não tá esperando. Enfim, né, a Dana e o Holden vêm aquilo, ficam apavorados, entram no trailer, seguem pelo outro lado, dirigindo enlouquecidos, mas tinha um zumbi dentro do trailer, o trailer cai dentro da água, ele mata o Holden, e a Dana consegue sair, enfim, viva de dentro d'água. Na sala de controle, eles estão comemorando pelo jeito deu certo, por quê? Porque a Dana é a virgem, e a virgem, a morte dela é opcional, desde que ela tenha sofrido bastante. Tudo bem ela ser uma final girl, porém no meio da comemoração da instalação, o telefone vermelho na parede toca. Quando o cara atende, tem alguma coisa muito errada. O Martin tá vivo. Começa aquela correria, tem que dar um jeito de matar esse cara agora, antes da Dana. A Dana não pode morrer antes dele. Pois o Martin pega a Dana, leva pro buraco onde o zumbi tinha levado ele, e lá tem uma porta que dá pra um corredor, e tem um elevador. Eles descem, e aí, meus amores? Aquele elevador começa a passar por outros elevadores, com um monte de criaturas, uma em cada. Tem lobisomem, tem bruxa, tem fantasma, tem cenobita, tem verme. Cada um deles seria acionado por um objeto que tava lá no porão. Ou seja, eles mesmo escolheram ser atacados pelaquela família caipira de zumbis. Daí a concha que o Kurt tinha pego na mão teria chamado o tritão. A caixinha de bailarina teria chamado lá a bailarina, que é uma cara horrorosa, cheia de dente, que ia atacar eles. Enfim. E, gente, aquilo lá embaixo, no porão, no alçapão, não era só cenário. Tava tudo realmente montado. Cada objeto tem a ver com cada fantasma que tem ali. De verdade. Eles pensaram nisso no roteiro. Bom, na instalação, eles estão em parafusos. Como que isso foi acontecer? Aí, uma das mulheres fala, né? O que ele fumava, o Martin, deixou ele imune a tudo que a gente mandava. Não a tudo porque ele acabava sendo influenciado de uma forma ou de outra, mas ele era a pessoa mais lúcida. Logo, ele. Bom, o elevador chega, finalmente, até o subterrâneo dessa instalação. Tem os soldados, começa aquela loucurada, até que eles chegam numa outra salinha ali de controle e acionam para abrir as portas daqueles elevadores. Bom, e aí vocês podem se preparar para um banho de sangue, porque todos aqueles monstros invadem a instalação. Gente, é o caos, mas é tão maravilhoso de ficar analisando aquelas criaturas. E aí você vê as referências a filmes que você já assistiu. Tem palhaço, tem unicórnio, tem a árvore molestadora, tem uma cobra gigante. Bom, até aqui a gente já tinha entendido que aquilo era, de fato, um ritual, né, alguma coisa. Mas aí eles chegam na sala dos antigos e nós temos a explicação. Porque chega a diretora da instalação, que é ninguém mais e ninguém menos que Ripley, de Ali. Bom, daí ela explica que aquele ritual é para agradar os antigos, os anciões. Eles precisam do sangue de cinco, de quatro, na verdade, pelo menos, pessoas. Mas pessoas de um estereótipo específico. A prostituta seria a Jules, a loira, bonitona, saliente. Lembra da questão lá com a tinta no cabelo dela. O Kurt era o atleta, porém ele não tinha aquela coisa de se sentir o maioral e tal. Mas aí, lá na sala de controle, eles fizeram com que ele se tornasse dessa forma. O erudito era o Holden, aquele cara correto, mais reservado, que não quis ficar vendo a Dana escondido trocar de roupa. O tolo era o Martin, coitado, só porque, né, ele fumava uns e outros. E quando ela fala na virgem, a Dana pergunta, eu? E a diretora fala, é, a gente trabalha com o que tem, né? Virgem? Nós trabalhamos com o que temos. Aí, no mundo, esses rituais acontecem numa noite, uma vez por ano. E um deles tem que ser bem-sucedido. Porque, senão, os anciões, os antigos, vão destruir a humanidade. Ou seja, o Martin tem que morrer de um jeito ou de outro, antes do amanhecer, que vai ser ali em oito minutos. O que acontece é que um zumbi chega, mata a diretora, os dois não morrem, e aí o filme termina com um dos anciões, com a sua mãozona lá, saindo de dentro da cabana, e adeus, mundo. Tá, Moreno, ok. São muitas referências, é realmente muito interessante e tal. Mas é aquele papo de analogia, de metáfora, onde que tem isso? Ok, vamos pensar. Essa instalação, ela tava criando, né, toda uma situação ali de terror. Logo, uma produtora de filmes de terror criando um filme de terror. Pra quem uma produtora cria um filme de terror? Pra nós, pro público. Nós seríamos os anciões, os antigos, que estão cada vez mais exigentes. Tem um momento que um dos caras lá trabalhando comenta, lembra quando era só jogar uma mulher no vulcão? Ou seja, antes era bem mais fácil saciar a sede desses anciões. E, de fato, o público hoje em dia não tá mais querendo só sangue jogando na tela. Ele precisa, às vezes, até de uma receita específica. E, se não cumprir aquelas exigências, bombardeia, cancela, aquela velha história. Bom, o que a gente assistiu, o ritual norte-americano, é ali uma clássica referência a filmes de slasher, né? Ok, tem os zumbis, porque foram eles mesmos que escolheram. Mas os estereótipos de um filme de slasher. Daí, no japonês, a gente vê aquelas criancinhas na escola e uma figura muito parecida com a Samara, de O Chamado. Então, é aquele terror japonês sobrenatural. O ritual sueco é filme apocalíptico, tudo se destruindo. O argentino, filmes de monstros gigantes. E o espanhol, filmes góticos, porque aparece lá um castelo pegando fogo e tal. Bem uma menção à Drácula. Esse é o segredo da cabana. Por isso, ele é um diferencial dentre filmes sátiras homenagens. Não tô dizendo que ele é o único e absoluto, e só ele pode fazer isso. Não, lógico que não. Inclusive, eu falei que gostei muito de terror nos bastidores. Gostei de um clássico filme de terror. Gostei da trilogia Rua do Medo. Mas esse daqui tem uma coisinha a mais. E aí, o que vocês acham de O Segredo da Cabana? Deixem aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, arroba morenadosanjos. Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até a próxima. E aí, o que vocês acham de O Segredo da Cabana?